Música Trazer aqui o High Gama pra vocês Fada Ela me encanta sempre, enfeitiçando o coração Só existe sim e nunca não Tudo é simplesmente amor e paixão Viva a levitar na energia que me traduz E qual o cavaleiro errante carrego a minha cruz Num cheiro o mundo se transforma E só existe o agora No eixo do coração o tempo vai com o vento Levando os momentos e sentimentos Na sorte que está lançada Ela está em mim e eu estou nela Na janela da emoção High Gama Música 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 Música